Como é que foi pra você, no início da sua carreira, ser filho do teu pai e jogador, mano? Pô, Zezão, ter um pai que jogou bola e um irmão mais velho também que jogava, eu me sinto privilegiado, né? Porque tem muita coisa que meu pai passou, meu irmão passou, e eu observava, ouvi história, observava e, opa, vou fazer por outro caminho, opa, isso aqui deu certo, vou fazer igual. Seu irmão é mais velho que você? Mais velho, mais velho. E também, por outro lado, também teve bastante dificuldade, bastante desafio, porque as pessoas olhavam e falavam, isso aí joga aí por causa do pai, por causa do irmão, tá aí e tal. Então eu também tinha que provar, não só que eu sabia jogar, mas eu tinha que fazer sempre um pouco a mais do que os outros pra comprovar ali que eu tinha minha qualidade. Que é o meu valor. E eu vejo esses dois lados. Meu pai muitas vezes me deu toque de ser travante, diagonal, treinar cabeceiro, olho aberto e tal, e isso eu me sinto, assim, privilegiado de ter na família. E por outro lado também, várias vezes eu sofri muito aí com o preconceito das pessoas de achar que eu tava ali só por influência, né? Você teve, basicamente, que provar primeiro pras pessoas a sua capacidade, né? Porque, poxa, ser filho do seu Aloysio Guerreiro, que foi um ídolo do Santos nos anos 80, não é fácil, né? Como é que foi lidar com as comparações? Como é que foi até você saber lidar com esse seu lado emocional, né? De saber que você é talentoso, de saber que você vai construir a sua história, só que, no mesmo tempo, ter essa comparação. Foi pra você difícil no início da sua caminhada? Zezão. Saber lidar com isso? Zezão, foi difícil sim, porque até, em primeira mão, eu vou comentar nos bastidores do que aconteceu sobre esse assunto. Na época, meu pai era empresário ali do Robinho, do meu irmão, e tava iniciando ali os primeiros contratos profissionais dos meninos. E... E nisso teve um problema ali com o meu irmão, na negociação do contrato e tal, e o meu irmão acabou saindo do Santos. E, nisso, o Santos condicionou também eu continuar nos treinos ali, jogando, desde que meu pai abrisse mão de algumas pendências que ele tinha com o Santos, né? Algumas coisas pra receber e tal. Então, essa influência do meu pai como jogador e como empresário tem a parte boa, como eu disse, dele me orientar bastante, mas também, por um momento, foi bem difícil, bem intenso, porque, no momento ali, os 16 anos ali, que o cara vai jogar no Campeonato Paulista, um adolescente ali querendo ter o destaque pra poder começar a ter a oportunidade de profissional, e eu me vi no meio de uma negociação do Santos com o meu pai, e eu sendo prejudicado ali, colocando a prova ali se eu poderia continuar ou não, jogando devido a essa situação do contrato do meu irmão com o Santos. E, cara, eu fiquei várias noites sem dormir, porque eu queria jogar, queria jogar, queria arrebentar, tinha meus objetivos e estava condicionado a isso. E aí, graças a Deus, foi resolvido, e aí eu voltei com tanta sede aí, com tanta vontade de jogar, que as coisas começaram a dar certo, fazer bastante gol e ter a oportunidade de ir profissional em 2007.